Como é que é malta do laço? Hoje acabou de chegar aqui mais uma encomenda da Prozis e hoje decidi vos mostrar o meu closet da Prozis. Não é um closet, normalmente um closet é para as miúdas terem as roupas e tal, mas como a minha mulher diz, isto é um closet de homens. E aí vou vos mostrar o meu closet de suplementação, ok? E vou vos mostrar, andar a andar, o que é que eu tenho aqui, ok? Vamos começar por baixo. Ora, por baixo aqui tenho os meus cereais que eu uso como pequeno almoço ou alguns lanches que queiram meter um bocadinho mais de hidratos, isto tem a ver e tal. E uso isto até mais para pequeno almoço. Aqui depois temos uma coisa que eu, pá, aqui há muita gente que não gosta, mas eu gosto. Gosta à brava destes hambúrgueres vegetarianos. Tenho aqui também vários hambúrgueres vegetarianos. Depois, deste lado, tenho as batatas, as zero. Tenho aqui as salchichas da Prozis, também de franguinho. Aqui tenho o sal, que é sementes de chia e aqui mais uma refeição seca. Vou pôr aqui em cima, senão a gente baralha-se todos. Aqui, no segundo andar, tenho os frutos secos, ok? Normalmente tenho nozes e amendoins, mas agora as nozes acabaram, as castanhas também acabaram e só tenho amendoins. O que é que eu tenho aqui? Waffles. Eles têm vários modelos de waffles, mas estes são os que eu gosto mais. Eles têm sugar free e é as que eu mando vir. Tenho aqui as minhas belgas. São um género de uma imitação daquelas belgas, que têm um sabor muito semelhante e eu gosto bastante. Aqui é aquelas bolachinhas proteicas. Tenho aqui aveia. E isto, pá, também gosto à brava disto. É aquela fruta desidratada. Fruta, aquela fruta seca, que também gosto à brava. Subindo aqui mais para o terceiro andar, tenho aqui mais amendoins e aqui tenho os meus crispies. Gosto à brava disto para o meio das refeições. Às vezes estou ali na sala a ver um filmezito ou isso, como umas coisinhas destas. E agora mandei vir mais, que eles têm agora estes modelos todos novos, que são géneros de aqueles snacks. Um gajo estar a comer aquele snackzinho e tal. Não sei, pá, não vou agora consumir já isto. Isto vai ser naquele fim de semana que um gajo está aqui com amigos e tal. Eles aberem cervejinha, eu aber a minha proteinazinha. Vai ser tipo aquele snackzinho para acompanhar, ok? Voltando aqui, aqui temos no quarto andar, temos a minha proteína, mais proteína. Aqui temos creatina, creatina. Deixem-me virar aqui para vocês verem. Aqui temos mais creatina e aqui em baixo temos BCAAs. Vocês estão a perguntar porquê creatina? Creatina é dos suplementos que eu uso mais. Atenção ao uso da creatina, devem beber muita água. Mas eu como já sou um gajo que bebo muita água, portanto, estou tranquilo, favorável. Vamos aqui agora mais para o andar de cima. Aqui tenho pancake para fazer as minhas panquecas. Otamil para os pequenos almoços. Pro CGT, que é creatina, glutamina e taurina. Gosto muito disto para pré-treino. E agora vamos aqui à parte dos comprimidos. Multivitamínico, ok? B12, também mais vitaminas. Aqui atrás temos os termogénicos, o After Hours e o Concentrate. Para mim são os dois que funcionam demais. Isto é da minha mulher, um Air Complex. Aqui temos mais atrás. Deixem-me rodar. Temos mais um multivitamínico lá atrás. Aqui temos os BCAAs. Aqui temos mais um termogénico. E aqui é um cologénico. Também é da minha mulher. Isto, o LIV, é para limpeza do fígado. Vocês estão a ver aqui muitos termogénicos. Atenção, mas eu não estou a tomar nenhum. Isto foi de algumas encomendas que eu fiz. Que vinham de oferta. Então eu estou aqui a guardá-las. Ou melhor, estava a guardá-las agora para o verão. E o verão lixou-me agora com o corona. Fiquei sem treinar. Agora vou precisar aqui deste banquinho. Ok? Para subir aqui para o último andar. Neste último andar o que é que eu tenho? Tenho aqui os H2O Infusion. Que é as bebidas. Ou melhor, é o pó que eu coloco para usar como bebida no meu dia a dia. Este pózinho dá para 2 litros de água. Eu, por norma, bebo 2 coisinhas de água. Dá 4 litros, mais ou menos. Bebo 1 com sabor. O resto bebo com água. Quando estou a treinar. Normalmente, durante o treino, consigo beber mais 1 litro e meio. Dará 5 litros e pouco de água por dia. Aqui, isto é a maltodextrina. Que eu também só uso quando estou a treinar. Aqui é shakers atrás. São shakers que vêm também, às vezes, das ofertas. Agora, continuando aqui. O que é que eu tenho mais da prosa? Isto tem aqui o grelhador. Tenho aqui a balança. Tenho ali a caixinha que eu acabei de tirar as encomendas. Como eu estava a dizer. Isto chegou para... Manda-lhe vir agora para os snacks de verão. Reforço aqui do Otamil. Uma proteína minha que estava a acabar. Isto foram as ofertas. Veio de oferta. Vocês perguntam-me sempre das refeições. Ok. Eu comprei este congelador. Deixem-me fechar aqui. Isto. Depois eu já arrumei isto tudo. Eu comprei este congelador de propósito para colocar refeições e coisas da pródida. Olha. Temos aqui refeições. Muitas refeições. E mais refeições. Aqui em baixo mais refeições. E aqui em baixo tenho pão de hambúrguer. Aqueles bolinhos da pródida. Proteicos sem glúten. Muffins. E tenho aqui gelados. Também de pródida. Aqui em cima tenho mais gelados. Estes são da minha filha. Aqueles são os meus. Gelados da pródida. Mais muffins lá atrás. E aqui os ling bagels. Também é para os meus lanchinhos. No último vídeo que eu fiz acerca das refeições recebi alguns comentários que as refeições não eram grande coisa e é comida de plástico. Não falem antes de saber malta. Mandem vir uma. Uma só. Provem e depois digam. Aquilo é testado. Tem todas as calorias. Tem tudo. Funciona muito bem. Eu acho que me esqueci de vos dizer aqui que aqui eram barrinhas de proteína. Voltando aqui para o meu frigorífico. Eu tenho aqui mais coisas. Aqui é a secção das barrinhas. Que eu gosto delas fresquinhas. Doçinhos para a minha filha. Em vez dela comer aqueles doces carregados de açúcar. Prefiro que ela coma destes. Mostarda zero. Ketchup zero. E o leite. Este leite é o da minha filha. Ok? Este é o meu. Só bebo aqui estes leitinhos para osis. As minhas bebidas à refeição. São estas. E como eu faço com os ovinhos. São com estas claras. Ok? O que é que eu tenho aqui mais da Procis? Ora. Tenho aqui as minhas manteigas de amendoim. Que eu também gosto de frescas. E aqui. Tenho mais o molho de César. Molho de Bolognese. E mais o molho de Gustavo. Que eu gosto da brava destes molhos. A ideia aqui é acerca das refeições. Eu uso muitas refeições. Porquê? Porque eu demoro muito tempo no meu dia-a-dia. Ou melhor. Tenho muito pouco tempo no meu dia-a-dia. Às vezes demoro muito tempo para chegar a casa. E não tenho tempo para fazer tantas refeições. Ou melhor. Eu consumo mais refeições do que acho que tenho tempo para fazer. Assim é que é. Então estas refeições a mim ajudam a potes. Peço desculpa aqui pela desarrumação. Mas a encomenda acabou de chegar. Eu estou a arrumar as coisas. Aqui são mais geladinhos. Até vos posso mostrar. Aqui são mais geladas. Mais geladinhos que acabaram de chegar. E pronto. Foi um vídeo acerca do meu closet. da Prozis. Fiquem bem malta. Um grande abraço. Espero que tenhas tudo bem convosco. Já sabem. Yuri 10. Em compras na Prozis. Dá 10% de desconto. Dá sempre ofertas extras. E tem. Às vezes a gente tem uns giveaway's. A gente tem umas cenas e tal. Que eu acho que vale sempre a pena usar o código. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande ague. Malta. Faltou aqui duas informações. Eu já estava ali a editar o vídeo no meu PC. E aí faltou duas informações. Primeira. Porque é que eu tenho o olho assim. Todo vermelho. Conseguem ver? Não sei se conseguem ver. Pois é. Não sei. Acordei assim. E estava bem pior. Deve ter sido para aí algum stress. Da noite. Não sei. Que eu sofro de hipertensão. Estou medicado. Aliás. Estão aqui os meus comprimidos. É o Ramiaprelo 5mg. Para a hipertensão. E acordei assim. Não sei. Se me deu para aí um pico de tensão ali. Que até me arrebentou os olhos. Mas estava um bocadinho bem pior. E agora como está um bocadinho melhor. Resolvi ainda não ir ao médico. Mas se isto não melhorar. Tenho que ir ao médico. Ver o que é que se passou. Pode ter sido de uma colar. Algum stress ou alguma coisa. Que eu ainda não era hoje. É das obras. É das obras. E pode ter sido de alguma coisa assim. Segunda informação que ficou a faltar. Não é bem uma informação. É uma chamada de atenção. Malta. Eu estou-vos a mostrar. Estas coisas todas da Prozis. Esta e esta. E as refeições que estão aqui. Etc. Para vos mostrar uma coisa. Que é. Eu não mostro produtos da Prozis. Porque sou patrocinado. Ok? Não é porque eles me pedem. Para fazer publicações. Ou anúncios. Ou o que quer que seja. Efetivamente. Eu já era cliente da Prozis. Aliás. Se vocês forem ao meu Instagram. Eu tenho lá posts meus. Com 4 e 5 anos. Com caixotes da Prozis. Quando eu comecei a trabalhar com o físico. E não era patrocinado por eles. Eu sempre publicitei. O que eu faço questão. O que eu vou vos mostrar é. Efetivamente. Eu uso estes produtos. As refeições são super nutritivas. Nutritivas. Se vocês forem ver aqui. Uma refeição. Ela tem logo aqui. As quantidades de calorias. Gorduras. Proteína. Etc. Isto. Numa dieta. Facilita a potes. E efetivamente. Eu uso estes produtos. Proteínas. As creatinas. Os gelados. Os muffins. Aqueles snackzinhos para refeições. As próprias refeições. Eu uso mesmo isto. Ok. Não é marketing. O grelhador. Malta. Acabei de preparar o almoço. Está aqui. Está sujo. Usei efetivamente. A balança. Eu uso. Do aqui carga. Ela acende. Eu uso a balança. Eu uso estas coisas. Ok. Não é marketing. Quando é publicidade. Eu digo que é publicidade. Aqui efetivamente. Eu uso isto. Malta. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. Mais uma vez. Gás.